Agora eu tô assim, velho, os caras bichos latindo de um lado, eu fico vivando do outro Você pode vencê-los, né? Tem que se juntar a eles Queridos amiguinhos, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o já clássico, embora seja a primeira vez que eu vou fazer Café Pernambucano Esse humilde drink aqui surgiu quando eu tava conversando com meu amigo e mentor Luizito Poel, também conhecido como Pica de Irajá E ele perguntou pra mim se eu tinha conhecimento do café havaiano Que é metade café, metade leite de coco Imediatamente eu dei um soco na mesa, velho Contei pra ele e falei E quem seriam os havaianos do Brasil se não os pernambucanos? Humildes, morenos e devorados por tubarões Então eu resolvi roubar essa receita Deu uma modificada, né? Fazer de um jeito diferente E batizei de café Eu ia batizar de café pato puto, mas eu achei que era muita pretensão Então vai ficar café pernambucano mesmo, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Como é que a gente vai fazer? Pega um sorvete de coco Tá? No caso aqui da Frutari, né? Que bom E deixa ele derreter Eu já derreti aqui pra ficar mais rápido, né? O vídeo Olha aqui, ó Um sábado de sol para cada segunda-feira Quem foi o gênio que inventou que frases motivacionais e divertidinhas Seria mais legal do que vale um outro picolé Quem foi esse infeliz? Não sei Sei que não fez bem Triste mundo que vivemos onde o sorvete não tem Hum, cheiro forte de café Não tem, vale outro picolé Na porra do palito, né? Vamos jogar um pouco de café aqui, ó Muito pouco, tá? Senão ele sobrepõe Sobretudo esse café instantâneo Sobrepõe e fica horroroso Dá uma mexida Opa, caiu aqui Dá uma mexidinha Cara, toda vez que eu tomo sorvete no palito Eu lembro daquele picolé Iopa Bem antigo, não sei se todo mundo vai lembrar Não tinha em Pernambuco Mas eu morava, quando eu era criança Eu morei um tempo no Ribeirão Preto, no interior de São Paulo E quem fazia a propaganda do picolé Iopa Eu lembro claramente disso Era o Bozo, cara Aí tinha vários sabores Tinha Lolo, Choquito, Galac Porra, aquilo era muito excitante, cara Era um prazer quase Inenarrável Você tem ideia do que é isso, cara? Um cara com o nariz vermelho A boca pintada Mordiscano Mordiscano de leve Pra não sujar a maquiagem, né? Um picolé Lolo, cara Era muita emoção Vamos pôr aqui também Whisky No caso eu vou usar o whisky Engarrafado em Pernambuco Passaporte Passaporte Com porção generosa Se você for jovem For criança Não use o whisky Use Yakult Ou qualquer parada Que você tome aí Caso eu vou usar o whisky Porque Sou pernambucano, né? Quer dizer o velho ditado Confirme, eu sou pernambucano Olha só O que mais que eu vou Ah, vamos pôr um pouco de Essência de baunilha Apenas um Uma ou duas gotinhas, tá? Caiu aí? Caiu porra nenhuma, velho Pô, aí já foi demais E pra completar Água de coco O ideal seria fresco Não, coco fresco Mas não tem Vai esse de caixinha mesmo Que Dá pra Tapear Calor desgraçado Que tá hoje Completa Com água de coco O ruim do Café solúvel É que ele não é Tão solúvel Quanto deveria ser, né? Quanto o nome nos indica Mas Vamos provar aqui Pra ver se tá bom Dá lixos Dá pra sentir a baunilha O coco Tá ótimo Esse picolé É muito bom Água de coco Então também Dá uma acentuada, né? Acho que caberia Um pouco mais De 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 E o uísque E uma mexida melhor No Café solúvel, né? No café solúvel é isso Mas dá pra sentir o café, viu? Ele já tá Ele já tá meio velho Também tá meio ressecado Esse café Muito bom, cara Totalmente válido Totalmente aceitável Abraços E aí E aí